Nós estamos aqui lançando a semia da erva-mata, onde surgiu a ideia de pegar o chuchu, a pasta do chuchu, cozinhar ele, tirar a água e ali incorporar com a erva-mata, é onde deu certo a semia da erva-mata. Essa é a primeira e única cerveja orgânica do Brasil e que está fazendo a estreia aqui na Estrela. É uma cerveja nova, com muito sabor. A gente acompanha desde o começo, desde a produção do grão. E para chegar a essa qualidade, a gente tem todo esse acompanhamento. Tenho certeza que o produto é 100% orgânico, 100% natural. É a primeira vez que aqui na Expo Inter é trazida a conserva de quiabo. E a gente faz ele assim, tira a coroa, depois lava, enxágua, duas vezes e coloca nos vidros. Coloca o tempero, lacrou, tampa, pode passar para o cliente. A geleia de bíscola é uma flor medicinal. A gente faz com as pétalas dela. Muita gente ocupa o chá dela para emagrecer, ela é diurética. E como ela é uma chemia de pétalas, ela acaba ficando um pouco mais líquida. A geleia fica um pouquinho mais líquida. É difícil de produzir, por isso que ela se torna uma geleia um pouco mais cara também. Um dos destaques que nós temos esse ano é a Ilha dos Orgânicos aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar. Com 16 empreendimentos de todo o estado do Rio Grande do Sul, mostrando a diversidade de produtos que nós temos certificados. São arroz orgânico, sucos de frutas nativas, geleias diferenciadas, panificados, vinhos. Uma seleta mostra de produtos da agricultura familiar. 1 A A A A B Obrigado.